Mas agora eu vou ao vivo que a Hidria tá aí preparando pra gente aí. O que ela tá trazendo aí, gente? A Black Friday tá chegando. 85% das pessoas pretendem comprar aí na Black Friday de 2024, segundo a pesquisa, né? Hidria, o que você vai trazer pra mim aí? Que estratégias a gente deve usar é diferente na hora de conquistar o consumidor e o que o consumidor também tem que prestar atenção? Bom dia, Stefânia. Bom dia pra quem está assistindo nesse momento. O Bom Demais é isso mesmo. Olha só, Black Friday oficialmente, né? Dia 29 já de novembro, depois de amanhã, sexta-feira, né? Então, realmente, pelo menos 85%, né? Segundo uns dados aqui que a gente observou, pelo menos 85% dos consumidores irão em busca aí de preços baixos nesse período do ano. E pra falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Nós já estamos aqui no Sebrae pra falar com a Maísa Santos. Ela que é analista aqui do Sebrae, vai dar algumas dicas pra os empreendedores, né? Isso, Maísa. Bom, de fato, como garantir essa segurança dos consumidores na hora de fazer essas compras? Porque a gente observa muito que, às vezes, alguns consumidores não acreditam tanto nessas promoções, nessas ofertas do Black Friday. Então, como garantir essa segurança pros consumidores? Então, pra que haja uma segurança no momento de compra e na escolha, inclusive, da empresa que você vai ali fazer a compra do seu produto ou do seu serviço, é interessante que você opte por uma empresa que você já conhece, talvez até já tenha um relacionamento também. É interessante que o consumidor faça uma pesquisa de preços. Nesse momento, enquanto empresa, a empresa também está brigando por preço. Ela também está brigando por clientes. A demanda realmente é maior. Então, é sim possível que o consumidor consiga comparar preços. Mesmo em um momento ali mais quente, com ofertas um pouco até mais persuasivas ou apelativas, mais importante que o consumidor mantenha ali uma racionalidade pra conseguir comparar preços e escolher uma empresa de fato confiável. Nesse momento, é muito mais suscetível que golpes apareçam, inclusive, não só a questão da empresa aumentar o seu preço e ali criar um desconto fictício, mas até mesmo golpes no sentido de empresas fictícias, promoções fictícias e que levam o consumidor ao erro, induzem o consumidor ao erro. Bom, Maísa, você falou em persuasão, né? Da importância da persuasão nesse momento. Bom, já a gente dando dicas aí a alguns lojistas, né? Nesse caso, quais são as estratégias, então, de comunicação, de poder de persuasão pra esse consumidor? Então, a Black Friday, ela já é pensada como uma oferta de venda limitada, em um período limitado. Em teoria, a Black Friday é apenas um dia. Hoje, a gente já sabe que as empresas conseguem ser criativas e conseguem inovar em estratégias com promoções em um mês, ou em uma semana, ou em três, dois dias. Em essência, a Black Friday tem um apelo temporal. Então, como é que o lojista pode se utilizar desse apelo temporal? Ele pode colocar nas suas ofertas de divulgação o tempo limitado. Então, assim, é só hoje, é só essa semana, corra, últimas unidades, ou estoque, ou produtos limitados, monstruários limitados aqui no que se refere ao nosso portfólio de ofertas da Black. Então, esse apelo de marketing, de comunicação, indo pra esse viés da temporalidade e do limite de tempo, que aquela promoção, de fato, ela tem um período pra acabar, isso gera um sentimento de ansiedade, no bom sentido, claro, do consumidor ali se preparar, ir logo na loja, fazer logo, de fato, a sua compra no estabelecimento, e, claro, ali ter o benefício do produto, em contrapartida, a empresa ter o benefício do lucro. Verdade. Olha, a gente quer agradecer, então, as informações aqui passadas pela Maísa, que é do Sebrae. Então, tá aí, na verdade, viu, Maísa, a gente observa, não é nem muito um Black Friday, né, a gente observa um Black Week, né, que desde o iniciozinho aí dessa semana, a gente realmente anda ali pelo centro de Teresina, por alguns shoppings aqui da capital, e já observa, realmente, que essas promoções já estão acontecendo. Stefânia, eu volto com você e eu tenho certeza que também você vai aproveitar a Black Friday, Stefânia. Nem vou te contar que já tô é aproveitando, viu, Idria? Obrigada, Idria. Manila.